Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Esquadrão Antibomba, aqui o Miguel, a Karen, a Denise, nós estamos tudo prontos hoje porque Cacá hoje tem uma coisa um pouco mais complexa pra fazer no dente, né Cacá? Hoje você vai fazer o que? Uma coisa chamada K-NAL Isso aí, vai fazer um canal hoje e eu acho que se Deus permitir eu vou furar a língua, tô criando coragem pra isso A gente vai acompanhar daqui a pouquinho... Pode E aí pessoal, eu falei pra você que quer colocar um peixe na língua, eu já tô aqui no estúdio de tatuagem já, a menina tá preparando todo o procedimento ali E a Cacá vai filmar tudo aí pra nós, daqui a pouco eu volto, tá bom? Até já, espera aí Vai Olha o tamanzinho dos brinquedos aqui, ó Isso é só o básico pra começar uma tortura de uns 15, 20 dias aí Você quer nossa tatuadora, nossa... É É Espera aí, espera aí E aí, mano, tá vendo? Sou eu ali, o espelho Daqui a pouco a mamãe já vai tá falando, já vai tá passando por lagunha de novo Muro? Ah, tá Tá, o quê? Vou tá passando por lagunha de novo Ah, você quer ter um filho de novo Cê tá é doido Cê tá é doido Cê tá é doido Cê tá é doido Cê tá não, não, cê tá não, cê tem filho, pê? Cê tá tem, 11 11, filho? Cê tá é doido 11, caraca Cê tá é doido Eu só tenho dois, só eu não sei como é que é Eu já Furei a minha língua já Furei, minha língua É ruim? Arbido João Miguel, só, só, sem desenho Sem desenho, esse tamanho aqui, ó Ah É, então, ó Pra deixar, que eu já pedi, eu vim fazer com você É, eu gosto Aqui essa moça E esse aqui, que está com uma tinta Uma tinta bem na língua aqui Isso Isso é tinta? Isso aqui é violeta agenciana Ah É, então, tem quatro, tem nove Eu acho que não, você coloca a copa aí em baixo Pra não dar Coloca, coloca, eu fiz 18 anos É Coloca, coloca, eu fiz 18 Quero dizer? Não Quer dar? Quer dar? Não É assim que a gente faz? Eita Olha só como é que está esse, esse, que é assim aqui Torra Olha só como é que é É, mas não dá para ver o que está não, Karen Ah, está assim Olha só isso aqui, galera Aqui está o top Ali está a outra Dá oi Ali está a azul Coto Dá oi Dá oi Olha lá, Bruno Olha o que ficou Eita Olha só o que ficou dele Pode parar Pode parar Pode fazer Um chique Então, você sabe? Então, as vezes Vai dar A gente vai deixar A gente vai deixar Sentir A gente vai deixar Isso A gente vai deixando A gente vai deixar A CIDADE NO BRASIL